Eu não tinha nada daquilo que eu sempre quei Nada deste mundo que me fizesse feliz Mais um dia, Cristo, transformou o meu viver A felicidade e o louvor do meu ser Por isso eu canto glória e aleluia Canto glória e aleluia Canto glória e aleluia ao meu rei Por isso eu canto glória e aleluia Canto glória e aleluia Canto glória e aleluia ao meu rei Hoje eu tenho tudo deste tudo e te falar Do seu grande amor para quantos encontrar Ele é tanta coisa que eu não sabia Agora eu sei Ele é meu amigo, meu irmão, meu pai, meu rei Por isso eu canto glória e aleluia Canto glória e aleluia Canto glória e aleluia ao meu rei Eu canto glória e aleluia ao meu rei Eu canto glória e aleluia Canto glória e aleluia ao meu rei Por isso eu canto glória e aleluia Canto glória e aleluia ao meu rei Por isso eu canto glória e aleluia Canto glória e aleluia Canto glória e aleluia ao meu rei Canto glória e aleluia ao meu rei Canto glória e aleluia ao meu rei Vejo nas estrelas O fulgor do seu amor Nem tudo mais Quer na terra, mar ou céu Mesmo até nas plantas Posso ver o poder do céu Mesmo além do céu Os querubins a cantar Pelo céu azul Os cometas a voar Isso tudo posso Perceber quem é o Senhor É Cristo, rei da glória Nosso eterno Redentor Mesmo sendo nécio Sábio, pobre réu Tenho a sustentar-me Tenho a sustentar-me A potente mão de Deus Avis, tudo enfim Me dizem que Ele é Senhor Mesmo no deitar Só Ele me faz levantar Era miserável Condenado a morrer Isso deu-me vida Isso deu-me vida Permitiu me reviver Da minha vida O caminho O caminho Aprendou Devo então dizer Que em mim Ele é Senhor Deus 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 Ele é Senhor Deus Deus Bebe, eu irei para o céu descansar Jesus lá espera por mim Lá estarei com os anjos a cantar Melodias que não terão fim Lá não é como aqui Que a gente chora ou sorri Paz e alegria sorreina ali Lá no celeste por mim Será muito triste Quando Jesus vier Muitos aqui ficarão Querendo subir E Jesus não quer Porque a cruz rejeitarão Lá não é como aqui Que a gente chora ou sorri Paz e alegria sorreina ali Lá no celeste por mim Bebe, Jesus Cristo A dia que voltar Sua igreja ao céu Levará Deixarei este mundo Tão cheio de horror Subirei para meu novo lar Lá não é como aqui E a gente chora ou sorri E a gente chora ou sorri Paz e alegria sorreina ali Lá no celeste por mim Lá no celeste por mim Lá no celeste por mim Eleva os olhos para os montes De onde o socorro me virá O meu socorro vem de Deus Que fez os céus a terra e mar Deus é sempre fiel Jamais falhou E não falhará Mas porque Deus É sempre fiel Jamais falhou E não falhará Jamais falhou Jamais falhar um O Senhor Deus é quem te guarda, te livrará de todo o mal. A sua entrada é saída, desde agora até o final. Deus é sempre fiel, jamais falhou, e não falhará mais porque Deus é sempre fiel, jamais falhou, e não falhará. Se gozo não tens nesta vida, Se o amor em ti acabou, Se o canto tampou todas as ares, O vento pra longe levou, Se estás tão afeto e não podes chorar, Entrega o que eu falo, O que Deus vai carregar. Contempla o céu de noitinha, Nossa paz na noite que vem, Tu verás que a beleza de Cristo Brilhará em tua alma também. Se estás tão afeto e não podes chorar, Entrega o teu fardo, O que Deus vai carregar. Se estás tão afeto e não podes chorar, Entrega o teu fardo, Entrega o teu fardo, O que Deus vai carregar. Entrega o teu fardo, Entrega o teu fardo... E não podes chorar, Entrega o teu fardo, Entrega o teu fardo, E não pode ser mais feliz. Entrega o teu fardo, Entrega o teu fardo. Entrega o teu fardo, Entrega o teu fardo, E não há direito de curtir. T конcambio foi de cará, Entrega o teu fardo, Entrega o teu fardo, Pelo tao quente! Se inscreva no canal 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 Se inscreva no E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL